Que cheiro é que cheiro é topeira aqui, tá ligado, cara de coxinim E aí do céu, Franze, Florimbera, Florimcultura, Floriano, Floriano, Floreta, Florinda, Florêncio, Florânio E aí, tô dando a ideia aqui que eu vou ensinar aqui A dancinha do irmão louco, do irmão louqueiro, tá ligado Aquela dancinha escomosa, então Se liga aí no B.A. na ideia e vê aí a dança pra ver se a firra vira onda Zera Bebê, que a menina do Zera Bebê aqui Dá de nada e se der é pouca coisa Dá de nada e se der é pouca coisa E não chega com passa, que a firra é louca Chega com passa, que a firra é louca Final de semana, nada para nada Liguei pros amiguinhos, vamos dar uma desandada Se arruma direitinha, close de princesinha Com barato de nada e vamos deixar com as coleguinha Quero nem ideia, a firra é pra virada Onde já tá formado, já tão todas coligadas Se eu for pra lotar, não saio nem de casa E se rolar B.A. sabe que não dá em nada Dá de nada e se der é pouca coisa Dá de nada e se der é pouca coisa Então chega com passa, que a birra é louca Chega com passa, que a birra é louca Dá de nada e se der é pouca coisa Dá de nada e se der é pouca coisa Então chega com passa, que a birra é louca Chega com passa, que a birra é louca Final de semana, nada para nada Liguei pros amiguinhos, vamos dar uma desandada Se arruma direitinha, close de princesinha Com barato de nada e vamos deixar com as coleguinha Quero nem ideia, a firra já tá virada Onde já tá formado, já tão todas coligadas Se não for pra lotar, não saio nem de casa E se tiver melhor, sabe que não dá em nada Dá de nada e se der é pouca coisa Dá de nada e se der é pouca coisa Então chega com passa, que a birra é louca Dá de nada e se der é pouca coisa Então chega com passa, que a birra é louca Chega com passa, que a birra é louca Final de semana, nada para nada Liguei pros amiguinhos, vamos dar uma desandada Se arruma direitinha Liguei pros amiguinhos, vamos dar uma desandada